Olá! Você tem uma Sony? Você usa uma lente 23mm da Viltrox? Você deve ter tido o mesmo problema. Depois da vinheta, vem comigo! E é isso mesmo! Comprei minha lente, eu tenho uma Sony ZV-10, então uma lente recomendada pelo Lucas PKTA, pelo Lucas do Casal Rec, e realmente é muito boa, o custo-benefício vale a pena. Eu estou filmando com ela agora a qualidade dessa lente, né? Fica perfeito aqui. Só que ela fazia aquele barulho para poder focar quando você fazia o foco em alguma coisa e voltava para você. E o fundo ficava vibrando, ficava cintilando. E aí com o tempo eu fui utilizando, aí eu utilizei outras lentes que eu tinha, mas eu falei pô, eu tenho que resolver isso. E aí buscando informações agora há pouco tempo, eu vi que se atualizasse o firmware, esse problema era resolvido. Então eu fiz isso. Conectei um cabinho normal, né? USB-C, na lente e coloquei lá no computador. Fui no site da Viltrox, baixei o aplicativo adequado à minha lente, descompactei ele e depois salvei na lente. Se você não fizer isso, a lente vai falar que não tem espaço suficiente, tá bom? Então descompacta e baixe só o arquivo, não aqueles arquivos de leitura. somente o arquivo executável lá e coloca, e aí resolveu. Então a pergunta que fizeram para mim no canal é, resolveu o problema? Por enquanto resolveu, então eu acredito que sim, tá? Então eu estou aqui, ó, foco perfeito, rapidinho e não está cintilando no fundo do vídeo, tá bom? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.